Quem não gosta de receber um elogio de vez em quando? É uma delícia, né? De repente, um detalhe, algo que nem é tão relevante pra mim, chama a atenção do outro e aquilo rende um comentário elogioso que muda o astral, melhora o dia. Mas eu nunca esqueço de uma dica valiosa numa conversa que eu tive com o mestre de yoga, que disse que o melhor do elogio é quando ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Foi só um jeito simples pra explicar que se eu acredito demais, se me deixo levar pelo elogio, ele para na minha cabeça, na minha mente. E isso faz inflar o meu ego e pior, deixa a minha visão turva, distorce a percepção que eu tenho da realidade. Eu fico assim, me sentindo, me achando o máximo. E isso impede que eu cresça e continue tentando me aprimorar. O que, na minha opinião, é o grande desafio pra manter a vida interessante. Porque eu acho que sempre dá pra melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Porque isso cai entre nós, fica assim, entre você e eu, fica combinado que nós estamos muito à vontade pra elogiar, porque é gostoso e faz bem. Mas que a gente nunca vai ficar pensando que essa gentileza do elogio é uma verdade absoluta. E da mesma maneira, as críticas, mesmo que bem-vindas, também são um pouco exageradas às vezes, né? Sempre juntas, sempre mulheres. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.